A gente está aqui com o padre Rosalvino na feira tecnológica, conheço ele há 41 anos apenas, esse trabalho fantástico aqui me surpreendeu positivamente, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa feira aqui para nós. Olha Estiliano, primeiramente é uma grande emoção ao rever essa figura que nos tempos conhecidos, a disciplina era fogo, mas você cresceu, aprendeu, se qualificou, hoje tem uma liderança ali naquele Bom Retiro maravilhosa, continue nessa sua missão, nesse seu trabalho. É Dom Bosco, é coração, é afetividade, mas hoje é capacitação séria, definitiva para esse mercado doido do global que manda no nosso país, no planeta Terra. Ou você aprende, ou você se qualifica, ou então, meu amigo, tchau, adeus, você não é nada e nem ninguém. Vai à luta, coragem, a Dom Bosco, quem está querendo no Bom Retiro, está à sua disposição. Chegue, converse, dialogue, arrume a vaga e vai à luta e seja feliz. Queria uma mensagem para os ex-alunos lá do Dom Bosco, que estão espalhados por esse Brasil inteiro. Quando eu falo do Dom Bosco, do Bom Retiro, bate uma lágrima no meu olho, 72, 73, 74, 75, vocês que passaram por uma disciplina firmesura, olha, parabéns, tenho certeza que hoje você está bem de vida, está bem situado, tem uma família, tem um bom trabalho, até uma empresa. lembre-se de Dom Bosco e ajude-nos para ajudar outros que estão hoje chegando, procurando lugar e espaço nesse mercado de trabalho. Um beijo também para você, meu irmão, meu filho. Os sinos maviosos difundam nos ares as notas sonoras de um hino festivo. Olha, filha, para aí que eu vou chorar.